Bom dia, bom dia pra você, bom dia pra todos. Deus nos abençoe nesse domingo. Nós estamos encontrando aqui mais uma vez com Dom Odilo Scherer Cardial, arcebispo de São Paulo, toda semana, mas segunda-feira também, todo domingo ele está aqui, para nos ajudar a refletir, a pensar e a ficar por dentro de tudo que acontece na igreja. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia e bom domingo, bom domingo a vocês todos também e boa semana desde hoje. Domingo inicia a semana e essa semana nós aqui em São Paulo pelo menos teremos um feriado no meio da semana. No meio da semana, quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 25 de janeiro, conversão de São Paulo, mas é também o dia em que se recorda a fundação de São Paulo e portanto é feriado, festa da cidade e depois também para a igreja em São Paulo, festa do padroeiro. Padroeiro, nós temos padroeiro de Arquidiocese também, de São Paulo, né? São Paulo apóstolo, nós vamos falar depois ainda sobre isso. Mas o domingo hoje, nós vivemos o terceiro domingo do tempo comum, o evangelho é Mateus 4, versículo 12 a 23. Foi morar em Cafarnaum para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Esse é o evangelho de hoje. Jesus vai para Cafarnaum, ele mora lá com Pedro, né? Junto com lá perto de... É, estamos ainda no início da vida pública de Jesus, né? E São Mateus apresenta este início da vida pública de Jesus como o cumprimento da profecia de Isaías. A profecia de Isaías que anunciava, terra de Zabulon, terra de Neftali, vai nomeando as várias tribos, né? Galiléia dos pagãos. É, vai nomeando as várias tribos, sobretudo do norte, do norte de... que seria a Galiléia. É onde Jesus nasceu e viveu, né? E isto, porém, Jerusalém considerava um pouco como terra de trevas, meio pagã. Jerusalém. Ah, lá no norte, é. Jerusalém e sul. Tanto é que a Bíblia fala assim, a salvação vem do sul, né? A palavra de salvação vem do sul. Porque o norte não era mais... É, em vez de Nazaré, é no norte, de onde Jesus vem e inicia a sua pregação pública. E Mateus aplica ali a realização da profecia de Isaías sobre a luz de Deus que brilha quando Jesus inicia a pregação do Evangelho. Terra de Zabulon, terra de Neftali, Galiléia dos gentios, dos pagãos, uma grande luz resplandeceu. Aos que dormiam na sombra da morte, resplandeceu a luz. Quer dizer, apresenta a pregação de Jesus como luz de Deus. Luz de Deus para os povos. Para que todos vejam e recebam esta luz de Deus na sua vida. O Dom Dilo e Jesus moram em Cafarnaum e é o momento... E é ali na Galiléia que Jesus praticamente realiza quase toda a sua vida pública ali, né? A maior parte da vida pública de Jesus se dá na Galiléia. Ele é chamado Galileu, né? Jesus é chamado Galileu. Ele é chamado Galileu. É, exatamente. Mas nasceu em Belém, que era a Judéia. É, é. Para dar também cumprimento a essa... A escritura. A escritura, a profecia, que dizia, ele nascerá em Belém da Judéia, que era a cidade de Davi. Em todo caso, o Evangelho de hoje nos coloca diante do início da pregação pública de Jesus como um evento bonito. Um evento cheio de luz e cheio de esperança para os povos que estão querendo ver a luz, que estão buscando a luz. Ora, não só lá, continua através dos tempos, em toda a história, também hoje o Evangelho, esta boa notícia para todos os povos que precisam ver a luz, que buscam a luz, que querem ver mais claramente, querem a verdade de Deus. Isso para nós também desafia, que nós apresentemos o Evangelho assim como boa notícia, alegre notícia, cheio de luz. Doutinho, vamos falar do dia 25 então. Dia 25 é a conversão de São Paulo, festa bonita, que a gente comemora, celebra São Paulo de um jeito diferente. A gente celebrou São Paulo, São Pedro na sua martírio, mas agora a gente celebra São Paulo praticamente no nascimento de um apóstolo, né? No dia 25. Na sua conversão. Na conversão, né? É, quero recordar que a festa litúrgica da conversão de São Paulo não é só para nós em São Paulo. É, então é verdade. É de toda a igreja. Toda a igreja hoje lembra, na liturgia, a conversão de São Paulo. Mas para nós em São Paulo, especialmente porque neste dia foi que os jesuítas que fundaram a missão São Paulo, apóstolo em São Paulo, celebraram a primeira missa no dia da conversão de São Paulo. Ali no pátio do colégio, ali, né? Onde hoje é o pátio do colégio. Ali havia uma escolinha, uma choupaninha, uma capelinha, né? Em torno disso nasceu, de fato, São Paulo. Então, hoje nós recordamos a fundação de São Paulo com uma missa. São Paulo nasceu com uma missa. O Brasil nasceu também com uma missa. O Brasil também nasceu com uma missa. São Paulo nasceu com uma missa, com uma capela e uma escola. Aos pés da cruz. Não dá para esquecer isso. E a cidade de São Paulo comemora o seu dia, no dia 25. E a igreja em São Paulo, a arquidestia de São Paulo comemora o seu padroeiro, São Paulo apóstolo. Dordi, a vida de São Paulo, ela continua sendo modelo para todo cristão, né? E se torna cada vez mais modelo porque é uma vida que, de repente, ela começa meio torta e, de repente, se endireita a partir de uma experiência profunda com Jesus, né? É, o apóstolo de São Paulo é extraordinário. Naturalmente, ele tem um caminho de encontro com Deus que não sempre é o caminho de todos, né? Outros têm caminhos diferentes. Mas o caminho de São Paulo é exemplar e que dá esperança a todos. Isto é, São Paulo que tinha vivido em uma outra direção. Em relação a Cristo, ele odiava Cristo. E odiava os cristãos. Os cristãos, né? E não é que Cristo vai justamente chamá-lo e vai fazer dele um apóstolo. Jesus tem umas coisas malucas, né? Chama Judas, chama Judas. Porém, aí que está, existe um chamado de Deus para todos. Deus não despreza ninguém, mesmo aqueles que perseguem, aqueles que odeiam a Deus, odeiam Jesus. Deus vai atrás. É, então, é interessante esse trocadilho. Paulo perseguia Cristo, mas quem foi perseguido mesmo foi Paulo. Foi Paulo, né? Foi Jesus que perseguiu e o achou. É, e o derrubou. A questão do derrubar do cavalo é força de expressão. É o cair em si, seria um cair em si, né? Não, é dizer, eu caí na conta. Eu fui derrubado, né? Da minha posição em que estava, simplesmente fui derrubado. A gente hoje diria, talvez, puxou meu tapete. Puxou meu tapete. Quer dizer, aquilo que me dava segurança, de repente não deu mais segurança, né? Ou seja, toda empáfia daquele que era, que tinha a carta dos... São Paulo mesmo admite, mais tarde ele vai dizer, eu estava muito convencido de que estava certo. De que fazia a coisa mais certa do mundo ao perseguir os cristãos, a botar todo mundo na cadeia. Ele não fala de ter matado, São Paulo, eu creio que não matou, senão ele teria dito. Mas ele estava perto do Estevão, lá quando Estevão foi morto, né? É, mas ele testemunhou, ele era certamente menor de idade, ele testemunhou a morte de Estevão. E o texto dos atos dos apóstolos diz que aqueles que apedrejaram Estevão, puseram seus mantos aos pés de Paulo. Ele ficou cuidando a roupa lá. Ele ficou, então ele não participou não, ele só ficou cuidando a roupa. É, mas em todo caso, para dizer como ele estava convencido de que ele estava fazendo a coisa mais certa. De repente, Deus pôs uma luz na vida dele, mostrou que ele não estava fazendo a coisa melhor, que tinha outro caminho melhor. E Paulo não hesitou em abraçar o outro caminho, aquilo que de fato é bom. E o seu encontro com Cristo, Cristo crucificado e glorioso, é que mudou totalmente a sua vida. Muito bem, Dom Gil, dá uma bênção para a gente, então terminando esse nosso encontro. Então, desejo que todos tenham uma boa semana e para paulistas e paulistanos, uma boa festa de São Paulo Apóstolo, sobretudo nós em São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, como festa do nosso padroeiro. Convido todo mundo a participar das missas, nas paróquias, onde haverá celebrações, como aos domingos. E na Sé, na Catedral da Sé, nós teremos sobretudo a Missa Solene, às nove horas da manhã. Convido a cidade a dar graças a Deus e a pedir a bênção de Deus, para este povo, para esta cidade, que ela possa ser boa para todos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.